Eu queria um minuto da sua atenção, um minuto aqui com os donos, um minuto não, uns 10 minutos que eu acho que eu vou aguentar falar. Vamos lá então, quando você tem as barbaridades que estão acontecendo no futebol, o Antony, que a CBF convocou, que o Fernando Diniz convocou, que nenhum jogador do futebol brasileiro e nenhum jogador da seleção brasileira deu uma opinião sequer em relação ao Antony, que agrediu, que o Manchester United já colocou ele para fora. E a seleção ainda esperou o senhor Fernando Diniz, que é psicólogo, que hoje os caras que estão na cobertura da seleção brasileira, nossa, o Fernando Diniz é um fenômeno fora de campo. Meu Deus, um fenômeno. Eu quero ver quando tiver problema com o Neymar, com os outros. Meu irmão, essas coisas para mim não dão certo. Se o jogador de futebol hoje, e não da minha época, a minha é do Veloso, a gente até achava que isso era legal. Olha, vamos lá, isso aí acabou. Não existe mais isso. Isso é uma coisa que é desnecessário. Agora, o Antony, que aconteceu com ele, o Pedrinho, do São Paulo, que teve jornalista, que, por sinal, trabalha aqui, no Grupo Bandeirantes, defendeu o São Paulo. Me desculpa, o São Paulo não estava certo com o Pedrinho. Que, por sinal, todos aqueles que agridem mulher, todos aqueles que batem mulher, é covarde, vagabundo, safado. Homem que agride mulher é covarde, covarde. E a cada... Hoje, por exemplo, seis mulheres morrem de feminicídio e que apanham de homem. Eu estava vendo ontem, e hoje, um médico que bateu na mulher dentro do carro. Dentro do carro, com a filha dentro. Só que aí, parece que vira estatística. E eu estou falando da classe que eu fiz, que eu joguei bola. Daquilo que eu joguei. Hoje, vocês acham mesmo que está certo isso? Um Daniel Alves, que está preso há sete meses e que vai ser julgado. Ninguém da CBF falou um A. Nenhum jogador deu nenhum tipo de satisfação. A imprensa esquece. Nós, da imprensa, esquecemos muito, mas muito, quando acontece isso. E a gente não pode esquecer mais. A gente não pode deixar de falar. Eu tenho filha, meu irmão. Eu tenho filha e tenho uma esposa incrível, uma mãe maravilhosa. E eu sei o que aconteceu e a gente sabe o que acontece num país como esse. Quando um jogador de futebol comete uma barbaridade como essa, as pessoas ficam caladas. Vamos lá, Rogério Caboclo, que era presidente da CBF, que hoje é o Edinaldo presidente, que, por sinal, está indo razoável. Razoável. Aí, teve o suposto assédio sexual. Não teve? Ele saiu da presidência. Saiu da presidência. A mulher que foi assediada voltou a trabalhar. Isso seis meses antes da Copa do Mundo. Alguém viu o Tite falando alguma coisa? Alguém viu o Neymar? Alguém viu o Tiago Silva falando o capitão? Alguém viu o Marquinhos falando? Ninguém falou nada. Ninguém disse nada. O Marco Polo Del Nero foi banido do futebol. O Tite beijou o rosto dele. O Rogério Caboclo saiu da presidência e também foi abraçado por todos eles. E ninguém fala nada. Aí vocês querem que eu dê moral para o Neymar, para o fulano, para o Rafinha, que ganhou da Bolívia de 5 a 1. De 5 a 1. Pô, ganhou o jogo, legal, parabéns. Como todos ganharam. E todos vão ganhar. Até a existência da terra. Até a existência do futebol, o Brasil vai ganhar da Bolívia sempre de goleada. Há 10 anos que teve empate de 0 a 0. Mas aí vocês colocam lá em cima. Aí jogador de futebol, como o Neymar, fez chá revelação. Mas não dá opinião em relação ao fato do Robinho ter estuprado uma menina que era aniversário dela. Se ela estava alcoolizada ou não. Então, cada um tem o direito de ir no seu aniversário. Eu, por exemplo, no meu aniversário, fiquei na casa do Dirceu, com a Carol, com a Maria, com a Sueli, com a minha esposa. Eles iam lá no almoço e eu não bebi nada. Eles tomaram um copo de vinho e eu não bebo. Já bebi muito. Muito. Aí, o Robinho, quero saber qual foi o jogador do futebol brasileiro. Ou qual foi a manifestação que foi feita pela Confederação Brasileira de Futebol, pela Federação, ou por todos os treinadores. Mas que coisa que está acontecendo aí? Será que vocês não viram ainda que está tendo uma visão extremamente perigosa desses jovens que estão surgindo? Como os jogadores do futebol, eles acham que podem tudo e ninguém fala nada. O Robinho tomou nove anos na Itália, então ele é estuprador e ele não está preso. Ele está no futebol. Olha, o Daniel Alves, todo mundo, vai para a seleção, o Tite levou, todo mundo brigando. Olha, vocês não sabem. Está preso, faz sete meses que está preso. Vai ser julgado por estupro. Não sei se vai pegar doze ou oito anos de prisão. Mas nós não falamos nada. O Antony foi convocado, irmão. E ninguém tirou ele da seleção. Só tirou depois o Pedrinho, que está no América jogando. Vocês que falam sobre isso. Mulheres, homens, quem quer que seja. Portal, site, não me interessa. Vocês não falam disso. Quando ele estava no São Paulo, todo mundo falou. Foi para o América, esquece. Ninguém falou nada. E o São Paulo teve o Jean também. Fora os outros que estão acontecendo. Mas será que vocês não têm a decência de bater forte nisso? De falar sobre isso? De questionar isso? E por que a mulher tem sempre... É uma coisa impressionante isso, cara. Eu fico revoltado com isso, mas não vou deixar de falar. A mulher tem que sempre provar. Ah, eu não estava. Eu não fiz. Sempre é a mulher que tem que provar. Sempre é a mulher. Pera aí. Não é possível que a gente não vá ter o entendimento que esses caras têm que ficar presos o resto da vida. Porque um cara que agride uma mulher é muito vagabundo, é muito covarde. E no time de futebol, aí o que acontece? Os caras hoje são tão clubistas que o cara que agrediu, o cara que é estuprador, o cara que fez isso, o cara do time não fala nada. Nenhum jogador saiu em defesa das mulheres. Só eu. Eu aqui sempre saí. Veloso, Souza, Maravilha. Nós sempre saímos.